Toca o berrante, por gentileza, meu amigo Renê. Olha só que espetáculo, pessoal. Olha, fala pra mim se é ou não é uma produção digna de ser reconhecida mundialmente como uma produção de alimento sustentável. Espetáculo esse gado cruzado que eu tô vendo aí na tela, Gabriel. Mauro, essas novilhas são de um grande parceiro e velho conhecido do Giro do Boi. Essas novilhas vieram do confinamento do Grupo Mantiqueira, a Fazenda Santa Helena de Água Boa, do nosso amigo Leandro Pinto da Silva. E tá aí, Mauro, esse espetáculo de novilhada. Novilhas que fizeram parte do protocolo 1953, novilhas que foram 100% aprovadas dentro do protocolo. Novilhas, essas novilhas, Mauro, elas tiveram 145 dias de coxo e foram abatidas com 332 quilos de médio. Um espetáculo. Parece até piada. Muitos e muitos bois não conseguem atingir esse peso, Gabriel. Grande parte que vem pro abate realmente não tem esse peso, Mauro. Um espetáculo. Ontem nós estávamos até comentando, no curto prazo, o tamanho da evolução da pecuária pra poder atingir resultados como esse. Novilhas F1, mais de 22 arrobas de peso, 332 quilos de média. E foi um lote relativamente grande, foram mais de 200 cabeças sendo abatidas aí nesse protocolo. Grande Leandro Pinto da Silva, parabéns à equipe da Fazenda Santa Helena, do Grupo Mantiqueira. Um trabalho extraordinário, trabalho, preocupação com bem-estar animal, preocupação com sustentabilidade, preocupação com o social dos funcionários, preocupação com a economia deles. Mercado garantido aqui, com certeza, bonificação diferenciada desse tipo de animal aqui. e um ciclo rápido, né? Novilhada aqui é o quê? Máximo dois dentes aqui, a mais zerada aqui, ô Gabriel? Ô Mauro, 100% dela foi abatida até os quatro dentes, ou seja, 30 meses, né? Abaixo disso. Então a média foi de dois dentes, mas muitos animais aqui eram dentes também, né? Exatamente, Mauro, exatamente. Pois é, parabéns ao pessoal do Grupo Mantiqueira, viu? Muito, muito, muito espetacular o trabalho desse pessoal de lá. Mais algum recado para a fazendeirada do Araguaia aí, meu amigo Gabriel? Mauro, deixa um abraço a todos os pecuaristas da região, dizer que nós estamos aqui de portas abertas para recebê-los e realizar bons negócios aí. Maravilha. Muito obrigado pelas informações, um forte abraço, até a próxima.